Música Esse é o Boletim Diário, seu Drops Informativo com as principais notícias do Centro Universitário Franciscano e também em Santa Maria. Atenção vestibulandos, encerra a meia-noite desta segunda-feira, dia 29 de maio, o período de inscrições para o vestibular de inverno da Unifra. Se você ainda não se inscreveu, corre lá e acessa unifra.br e garanta sua participação. São 400 vagas entre os cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, além da novidade, que é o curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais. As inscrições podem ser feitas no site unifra.br. Também encerram, neste dia 29 de maio, as inscrições para o sétimo Salão de Iniciação Científica. Ele ocorre entre os dias 6 e 7 de junho. A palestra de abertura sobre pesquisa e inovação, o futuro da educação, terá a participação do professor e doutor Kleber Prodanov, que é pró-reitor de Inovação da Fevale de Novo Hamburgo. A apresentação dos trabalhos será no dia 7. As inscrições podem ser feitas no site unifra.br. Ainda hoje, também terminam as inscrições para o décimo Seminário de Nutrição. Esse ano, o tema será Nutrição e Qualidade de Vida. São 215 vagas para as atividades que ocorrem entre os dias 1 e 2 de junho, no Conjunto 3 da Unifra. Informações no site unifra.br, no link Eventos. Esporte, o Internacional de Santa Maria, venceu o São Luís de Juiz pela primeira partida da semifinal da divisão de acesso, por 1 a 0. Com o resultado, basta um empate no próximo domingo, para o Alvi Rubro retornar à primeira divisão do futebol gaúcho. Esse boletim diário fica por aqui. Para saber outras notícias do Centro Universitário Franciscano, acesse a página unifra.br. Perdeu algum programa da TV Unifra e quer rever? Então se inscreve no nosso canal do YouTube, o Unifra Online, para rever toda a nossa programação, onde e quando quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.